Olá, 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 e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de POP, Assassina Sangue Frio, também conhecido como... E por alguma razão tem um vampiro aqui do nosso lado em casa. Felizmente, eu acho que o Caleb Vattori não queima no sol. Na real, infelizmente, né, queria ter um substituto pra lápide de vampiro que eu perdi quando eu me mudei sem aquela do Vlad que eu tinha. No fundo, eu acho que essa foi a minha maior perda desse desafio. Tá, mas para tudo por um segundo... Um comentário no meu TikTok me alertou pra uma coisa muito importante que eu não tinha me tocado de fazer enquanto a Dona Morte estava ficando aqui e como a mala dela não está mais no lugar que ela costumava ficar, eu imagino que eu já tenha expulsado ela. Então eu vou convidar ela de novo, né, por que não? Opa, chegou aqui a nossa hóspede. Já tá olhando a Nancy como se ela fosse uma coxinha deliciosa. Se tem alguém que tá ligado nos esquemas da POP, é a Dona Morte. Inclusive, ela não aguenta mais ser sumonada pra essa porra desse lote aqui. Mal chegou, já tá trabalhando mais que o meu mordomo, como de costume. Eu odeio o bolo branco, mas dessa vez eu vou deixar passar. Olha que atleta ela também. Como de costume, as nossas únicas opções românticas pra intimidade física são beijar bochecha e beijar mãos. Esse fantasma é de quem? Kiyoshi Ito. Por mim, beleza. Se fosse a porra da Cláudia Menescal, eu acho que eu chamaria um Ghostbuster. Mas como é o Kiyoshi, eu vou deixar passar. Ops, eu posso ou não, sem querer, ter beijado as mãos da Dona Morte na frente da minha esposa. Na real, bem do ladinho da minha esposa, colado na minha esposa. Mas acontece. Se tem uma coisa que acontece nesse desafio, é isso. Mas vamos pro que interessa dos comentários do meu TikTok, ter bebê de proveta com... Ah, sim. Claro. Mentiram pra mim, como sempre. E eu caí, feito um patinho. Enfim, me disseram que era possível ter um bebê de proveta com a Dona Morte, mas ela tá aqui na minha casa e não tá acontecendo. Acho que a Poppy não tá destinada a ser mãe de ninguém. Se bem que tá chegando o Natal, né? Quem sabe se o Papai Noel não tá disponível pra ser um Baby Daddy. Eu sempre quis ter um filho com o Papai Noel, mas por alguma razão eu nunca fiz isso antes. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Ou se vocês acham que talvez seria melhor a Poppy ter um filho sozinha consigo mesma, afinal ela não precisa de mais ninguém. Essa opção também existe. Mais uma bela certidão de casamento pra nossa parede aqui. Já estamos no nosso quinto cônjuge. Só cinco, sério? Por que eu tenho a sensação de que parece bem mais gente? E tem algum bug muito errado com a minha droga da minha planta vaca, porque ela não cresce. Estou chateadíssima. Impressão minha, ou a Nancy agora tá flertando com a Dona Morte? Tá pouco vingativa essa vagabunda. Cara, eu tenho 343 mil simoleons. E eu nunca cliquei nesse mísero botão aqui. Pronto. Se tivesse como limpar o chão automaticamente, eu também fazia, porque, quem diria? Ah! Meu Deus! É o meu mordomo original! Só agora eu reconheci ele! Ah! O que aconteceu com o otário bigodudo? Pera, eu acabei de perceber que ele também tem bigode. O que aconteceu com o otário loiro? Ah, compatibilidade ruim. Não me diga. Ah, é coisa boa de ter de volta. Nui, ah, Kleber. E olha só, compatibilidade boa. Sempre importante entre uma assassina e o seu mordomo. Afinal, às vezes alguém precisa levar a culpa. E quem melhor que um mordomo, não é mesmo? Pô, minha casa tá cheia de gente também, né? Tem a Dona Morte, tem o Kyoshi, que não deve estar muito feliz de estar vendo a Dona Morte de novo. Na verdade, ele tá verde, então eu acho que ele não se importa tanto assim. Nancy tá furiosa. Merecido. Tomara que uma veia na cabeça dela exploda e me poupe o trabalho. Contemplar amorosamente cônjuge. Aparentemente, até que a morte o separe, não valeu nesse caso. Perguntar sobre estar morta. Pela cara do Kyoshi, parece uma experiência agradável. Será que tem alguma comida disponível aqui em casa ou a Poppy vai ter que comer essa merda desse bolo branco? E a Nancy achando que pode correr até não sentir mais raiva. Eu ficaria com pena, mas eu simplesmente odeio a Nancy e toda a família dela, que apodreçam no inferno. Eu acho que a gente devia casar com o marido da Nancy depois dessa. E daí depois, talvez, com o filho da Nancy. Aí eu posso garantir o inferno pra eles. Chegou o meu momento favorito no desafio, que é quando todo mundo finge que a Poppy não assassinou brutalmente todos os cônjuges dela até agora. E todo mundo se reúne, serelepe e pimpão, num evento de jantar chique. Aqui estamos, já tenho ouro. Não preciso de outro. Essa não era uma das coisas do desafio? Bom, agora eu não tenho certeza, mas na dúvida eu vou tentar conseguir o ouro de novo. O Zadim tá convidado, o casal Feng, outras pessoas que deveriam estar na minha lista de possíveis futuros noivos. Só pelo simples fato de que eu quero ver eles debaixo da terra mesmo. Esse gatinho, que eu não sei de onde a Poppy conhece, mas ele é gatinho, então um convite garantido. Meu mordomo tá convidado, Laurinha tá convidada. E como eu não aguento mais ver a cara dessa casa, olha, dá pra fazer um jantar na casa dos Feng. Aquele momento que a sua amiga homicida invade sua casa, suja sua louça e chama um monte de estranhos pra comer a sua comida. A cara de felicidade da Nancy. Oh, olá, garoto. Brent. Certo, eles têm um apartamento maneiro, tem espaço pra nossa jantinha. E agora, enquanto a Nancy sai com muita raiva por aí, eu vou tentar cumprir uns objetivos aqui do evento. Ia ser muito lindo e maravilhoso se eu pudesse cumprir todos eles só falando com o Vladim, mas eu acho que não vai ser a real. Volta aqui, Laura. Eu preciso fazer três sinos, bater em papo ao mesmo tempo. Eu não quero falar com esses outros esquisitos. Tem que preparar uma salada verde. É estranho, né? Porque eu contratei um provedor justamente pra isso. Mas o Poppy faria de tudo pra conseguir um ouro nesse evento. Até mesmo jogar um tomate e umas duas folhas de alface numa bacia. E cortar o dedinho, coitada. De novo? Cara, ela tá muito feliz pra quem tá cortando pedacinhos do dedo fora como se fossem cenouras, baby. Isso não é apropriado, por favor, pare. Ah, sim, eu esqueci que eu tava na casa de outra pessoa. Ah, droga, ela realmente cancelou a ação. Se nos lançarem ao mesmo tempo é praticamente impossível. A Lílian tá tão entediada que ela tá lá mexendo no PC dela jogando um The Sims. Te entendo, Lílian. Eu acho que foda-se, vou tentar de novo. Bem na cara dele, desse otário. Você é um otário imundo, Victor Fang. Yes! Ela conseguiu terminar. E agora eu vou chamar o pessoal pra refeição, já que esse é meio que o principal missão desse evento. Faz sentido, né? É um jantar. Prontinho. Até que é fácil conseguir o ouro nessa porcaria. Nancy, o banquete acabou de terminar e você sabe o que isso significa? Ih, fodeu! Cara, a Lílian tá tão enojada com essa quantidade de plebeus na casa dela que ela até saiu. Foi pro corredor encarar o quadro de avisos. Que bizarro! A Poppy e a Laura aparecem só como conhecidas. Sendo que a amizade delas tá lá em cima. Tipo, a barra. Muito estranho, nunca vi isso antes. Ai, meus bebês se abraçando. Meus filhos. Eu literalmente pari eles. Por que nós não somos amigas? Laura, me diga. Por que nós não somos amigas? Que bela vista vocês têm, hein, pessoal? Esse apartamento todo é bem interessante. Agora, me pergunto com qual dos dois devo me casar primeiro. Oh, elas ganharam sentimento, mas... Olha só. Ainda conhecidas. Bizarro! Tô a fim de dar uma renovada no visual da Poppy. Eu acho que os Fang não vão se importar muito com isso. Ups, minha esposa está fedendo. Talvez eu tenha negligenciado uma ou outra necessidade dela. Ou todas. Tu vai ficar do jeitinho plastificado que tu tá, sua otária. Roupa casual. Ai, gente, o pacote gótico. E parece que tem coisas rosas nele. Gente, eu não esperava por isso. Olha, tudo tem um swatch rosa. Não faz nem sentido. Eu não sei se eu gosto ou não gosto disso. Eu acho legal que dá pra ver a tatuagem dela nas costas. É, se eu enjoar eu só troco. Ai, gente, eu achei interessante o cabelo da Poppy assim. Dois tons de rosa. Acho que eu vou deixar assim por um tempinho, hein. O problema é achar essa mesma jossa toda vez que eu fizer ela trocar de roupa. Caraca, esse penteado é do Star Wars. Nunca mais vou dizer que esse pacote não serviu pra pelo menos uma coisa. Ai, gente, até as botas tem a versão rosinha neném. Quem sabe no próximo casamento a gente não escolha um visual um pouquinho mais sóbrio. Não, não adianta. Eu odiei esse vestido. Esse aqui já é mais interessante. Ai, tem com rosinha. Nem sei com quem a mulher vai casar. Já tô enfeitando ela. Gente, mas a Poppy é atorada. Eu não lembrava de ter feito ela assim. Ou será que é todo aquele yoga que ela faz? Cara, dá pra lavar roupa nessa barriga. Eu acho que talvez essa seja a coisa mais feia que eu já vi. E eu já tive que olhar pra cara do Victor Fang. Is this apropriação cultural? Não ligo, ela ficou muito bonita. Ah, claro. Contem com o time de The Sims pra fazer um negócio que eles mesmos fizerem ser um bug no jogo. Tá certo, vou te deixar com o sobrenome da Poppy como uma última cortesia, Nancy. Tá certo, cansei dessa palhaçada. Agora eu posso ir pra casa, né? Pelo amor de Deus, me deixa ir pra casa. Ai, meu mordomo fica tão lindinho no chapéu cartolinha dele. É tão gostoso dizer que ele é meu mordomo de novo. Nem se acabou de sair de um efeito social com o social lá no caralho. Parabéns, não consegue nem cuidar de si mesmo. Então é isso que tu faz quando eu sair de casa. Mas é o terror do Kama Sutra. Gente, reclamar funciona. Ai, mimosa, tu veio em boa hora. Vou evitar esse botão aqui por enquanto. Arrancar planta. Pô, eu queria ver um sim tentando uma merda dessas. Bebê, mimosa. Bebê, meu anjo. Gente, eu sou muito fã de plantas vacas. Desde a primeira vez que elas surgiram no The Sims. Eu, tipo, cara, eu tatuaria uma planta vaca se eu fosse o tipo de pessoa que se tatua. Por que você tá envergonhada, meu anjo? Ah, sim, claro. Pops tem uma pessoa nesse universo que tem que se sentir uma celebridade sem ser uma celebridade. É você, meu anjo. Mua. Bom, agora é tudo uma questão de tempo, não é mesmo? Carisma da Pop, oito. Bem-estar da Pop, seis. Tá meio abaixo pro meu gosto. Acho bom mesmo. Eu vou falar pro teu marido, cara. Fica esperto. Enquanto isso, meu outro bebê, anjo, perfeito, maravilhoso. Pausei num momento bem legal. Simplesmente o rei da cocada preta. Ele é o príncipe dessa casa. Não tem jeito. Dona Morte, como sempre, fazendo as suas tarefas diligentemente. Ter um bebê de proveta com. É, novamente a opção não apareceu aqui. Pera, talvez conversando? Ahn... Merda. Não tem. Ah, que tristeza. Um bolo branco pra cada espaço da mesa. E mais uns quatro sendo feitos. Eu não aguento mais essa casa. Mas eu sou imbecil. E eu sempre esqueço de pegar as porras dos meus túmulos. Quando eu vou me casar, então eu sou obrigada. Cativeiro mais bonito que eu já vi, mas igual. E aí, como é que vai essa fome? Nada ainda? Gente, olha o jeito que a Nancy se desce pra dormir, cara. A anatomia é minha paixão. Tá tomando bolo de café da manhã, Nancy? Quando o cirurgião tira todas as gorduras pra ti. Aí é fácil. Gente, o que é isso? Calma. O que está acontecendo aqui, sabe? A mulher é uma letra P. Cara, agora eu tô até me sentindo mal pela Nancy. Ela é aquela mulher que tirou as costelas pra ficar com a cintura mais fina do mundo. Opa, surgiu uma oportunidade. Tá com fome, minha filha? Não foda-se, vai comer bolo sim. Infelizmente, depois da sua crise de ciúme, Nancy desenvolveu tendências de comer em excesso pra se sentir um pouco melhor na sua vidinha miserável e sem amor. Então, ela se estufou de bolos brancos, que o meu mordomo e a dona morte continuam preparando sem parar, até o ponto em que ela simplesmente não consegue ver um pedaço de bolo sem se sentir atraída por ele. Opa! IpsiDaisy, ou quem diria? Eu não diria. É sério que isso acontece, gente? Nossa! Que horror! Ela foi vomitada. Agora ela tá com isso aqui. Ela se sente vazia. E a planta vaca pode ser ordenhada. Quanto tempo dura isso aqui? Dois dias. Perfeito! Não preciso de mais do que isso. Pop, tá na hora de ordenhar a sua vaca. Hum... Que delícia! Energia vital da minha esposa. Na morte, como sempre, arrependida de suas ações. O que é isso? Tem uma cor estranha. Essência de estresse. Ai, eu sinto que se a Pop beber isso aqui, ela vai ficar estressada. Dar lição sobre comer comida de humanos. Acho que não. O Dindin pode ter todo o bolo que ele quiser. Quem sou eu pra dizer que ele não pode? Ai, mas bolo pode matar o b... O Dindin não. Ele tem um paladar sofisticado. Meu anjinho. Dindin, minha jaguatirica glorificada. Isso, mulher. Reclama que você foi feita pra isso. Ai, finalmente fazer alguém limpar esse chão se não sou eu obrigando as pessoas e ninguém faz nada nessa casa. Só a Dona Morte, claro. Desculpa, Dona Morte. Morgana. Eu não lembrava do Morgana usar esse coque. Ai, olha que legal. Ele tem uns soquezinhos porque ele morreu de sobrecarga mágica. É, a vingança nunca tarda. O Dindin aproveitando seu bolo branco. Pelo menos assim um de nós aproveita essa porcaria. Ai, meu gato. O que aconteceu com o meu gato? Caramba, gente. O Dindin ficou azul. Isso não é desculpa, Dindin, pra arranhar os móveis. Ai, aqui tá. Graças a Deus. Vem, Nancy. Você ainda tá afim de comer bolo? Nossa, agora que ela finalmente tá fazendo uma coisa útil pela casa. Eu impedi ela. Oh, não. Será? Será que ela vai sobreviver? Oh. É, acho que não. Dona Morte já tava nas redondezas, felizmente. Cara, se tem uma casa em que a Dona Morte poderia passar uma puta estadia e nunca faltar trabalho pra ela, é a casa da Poppy. Chora não, Poppy. Implorar por Nancy. Ah, 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 ah. Ah, eu vou ordenhar minha vaca. Gente, a gente ganhou. Ah, olha só. Eu nem sabia que tinha uma conquista viúva negra. E olha só, era cinco cônjuges e não dez. Mas bem, nós estamos aqui pela maratona e vamos ficar até o final. Oh, não. Por que isso continua acontecendo comigo, cara? O que o destino quer de mim? Cara, é a coincidência do século. Poppy não consegue casar sem que a pessoa morra sob circunstâncias misteriosas. Dona Morte, ninguém gostava dela. Não precisa fingir. Oh, tem até uns turistas aqui na frente da minha casa. Oh, essa aí é a casa da viúva negra, pessoal. Vocês acreditam que ela já matou cinco otários diferentes? Não esqueçam de comentar o que vocês acham da ideia da Poppy Mamãe. Será que ela tem o que é preciso? Não se preocupa, Gindim. No próximo episódio a gente se salva da maldição azul. Ou sei lá o que tá de errado contigo. A Amidalite. Não esqueçam de curtir o vídeo e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, Gindim. Tchau, Gindim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho